Boa tarde, colegas. Hoje é a nossa penúltima aula sobre visão geral de adicionais de sintomas, falando ainda sobre sintomas hematológicos, parte 5. Na aula de hoje, nós falaremos sobre distúrbios das plaquetas, que são a trombocitose e a trombocitopenia, e distúrbios de coagulação, que é, no caso, a hemofilia. Sobre as plaquetas, que são também os trombócitos, eles atuam primariamente na hemostasia, que é a parada do sangramento, e na manutenção da integridade capilar. Como é esse mecanismo de coagulação? Existe a formação de tampões homeostáticos em pequenos vasos sanguíneos rompidos ou aderindo a qualquer revestimento lesado de vasos sanguíneos maiores. As plaquetas, elas sobrevivem aproximadamente de 8 a 10 dias na circulação, e então elas são removidas pelas células reticuloendoteliais. Temos aqui, então, nesta figura, a ilustração de um lecócito, uma hemácia e uma plaqueta. Então, relembrando, a trombocitose está relacionada ao aumento das plaquetas, e a trombocitopenia, a diminuição das plaquetas. Ainda sobre plaquetas, as mesmas são afetadas por drogas anticoagulantes, incluindo a aspirina e a heparina, também pode ser influenciada pela dieta, pela presença de lecitina, prevenindo a coagulação, ou a vitamina K, promovendo a coagulação. Também são enfliadas por exercícios físicos que alavancam a produção de ativadores químicos que destroem coágulos indesejáveis e também por doenças hepáticas que afetam o suprimento de vitamina K. Também as plaquetas são facilmente afetadas, alteradas pela radiação e pela quimioterapia. Então, como sabemos, a trombocitose é o aumento da contagem de plaquetas, geralmente é uma condição temporária. Pode ocorrer também com um mecanismo compensatório depois de uma hemorragia severa, cirurgia, como também em casos de esplenectomia, em pessoas com deficiência de ferro e polistemia vera. Também pode ser uma manifestação de uma neoplasia oculta, como, por exemplo, um céu de pulmão. Estar associada a trombocitose é uma tendência à coagulação, porque a viscosidade sanguínea é aumentada pela alta contagem de plaquetas, resultando em uma aglutinação intravascular ou trombose das plaquetas sedimentadas. Então, o paciente que apresenta um quadro de trombocitose, existe uma tendência muito aumentada à formação de coágulos, ou seja, de formação de trombos. Já a trombocitopenia é a redução do número de plaquetas menos de 150 mil milímetros cúbitos de sangue no sangue circulante. A trombocitopenia é o resultado de uma produção reduzida ou defeituosa de plaquetas ou de uma destruição acelerada das mesmas, das plaquetas. Quais são as causas? Isso na prática fisioterapêutica. Está relacionado às causas. A deficiência da medula óssea por tratamento de radiação, por leucemia ou por câncer metastático, por agentes citotóxicos utilizados em quimioterapia. Então, essa condição faz parte do dia a dia do fisioterapeuta que atende esse perfil de pacientes. Também as plaquetas podem sofrer redução plaquetária induzida por drogas e também por condições inflamatórias tratadas com aspirina ou outras drogas anti-inflamatórias não esteroides. Então, devemos estar atentos a todas essas condições. Sinais e sintomas da trombocitopenia. O paciente pode apresentar um sangramento após um trauma leve e também pode apresentar um sangramento espontâneo. No caso do sangramento espontâneo, ele vai manifestar-se através de quatro condições. Através de petecas, pequenos pontos vermelhos, equimoses, através de contusões, pontos de púrpura, por sangramento sobre a pele e também por epistase, que é o sangramento nasal. Ainda, o paciente pode apresentar metrorragia, que é uma menstruação excessiva, um sangramento gengival e também apresentar melina, ou seja, fezes escuras. Então, todos esses sinais e sintomas podem indicar a presença de um paciente com trombocitopenia. Então, diante de tudo isso, o fisioterapeuta deve estar alerta para os sinais óbvios de trombocitopenia na pele ou na membrana, na mucosa, os quais incluem contusão severa, hematomas externos e a presença de petecas múltiplas no corpo. Isso, geralmente, está associado a plaquetas muito abaixas, de 100 mil milímetros públicos. Quais são os locais de sangramento? No caso do sangramento primário, está, geralmente, relacionado, associado à medula óssea ou vaso. Já o sangramento secundário, ele parte de pequenos vasos na pele, mucosas, por exemplo, com nariz, útero, trato gastrointestinal, trato urinário e trato respiratório e também cérebro pela hemorragia intracraniana. O exercício extenuante ou qualquer exercício que envolva esforço físico violento ou agachamento com carga pode precipitar uma hemorragia, particularmente na região dos olhos e cérebro. Os indivíduos com trombocitopenia não diagnosticada precisam de encaminhamento médico imediato. Falando agora um pouco de uma forma bastante resumida sobre distúrbios da coagulação, particularmente sobre a hemofilia. A hemofilia é um distúrbio hereditário de coagulação sanguínea causado por uma anormalidade das proteínas funcionais de coagulação do plasma, conhecidas como o fator 8 e 9. Esse sangramento caracteriza-se por um sangramento mais prolongado do que aquelas pessoas com níveis normais, desses fatores. Porém, o sangramento não é mais rápido do que ocorreria uma pessoa normal com a mesma lesão. Então, o sangramento com paciente hemofílico é mais prolongado, porém ele não é mais rápido. Porque existe essa diferença. Um dos sinais pertinentes do paciente hemofílico é a presença de hemartrose. É um sinal clínico. Então, a hemartrose é um sangramento dentro dos espaços articulares e é uma das manifestações clínicas mais comuns da doença. A hemartrose pode surgir de um trauma ou estresse identificável ou espontâneo. Frequentemente ocorre a região de joelho, cotovelo, tornozelo, quadril e ombro. E a hemartrose pode evoluir para um quadro de artropatia hemofílica, que é uma doença articular, evoluindo com perda progressiva de movimento, atrofia muscular e contraturas em flexão. Ainda, sobre a hemartrose, os episódios de sangramento devem ser tratados precocemente com reposição do fator e imobilização da articulação durante o período de dor. O local da lesão susceptível de ser novamente lesionado estabelece um risco de vulnerabilidade muito grande ao trauma e hemorragias repetidas. A presença de hemartrose não é comum no primeiro ano de vida, mas ela pode começar a apresentar logo que a criança começa a andar. E como é que acontece, como é que identifica a severidade da hemartrose? Ela pode evoluir de uma forma suave e com inchaço e esse quadro apresenta uma resolução dentro de 1 a 3 dias sem tratamento. Porém, depois ela pode evoluir para uma dor severa com articulação inchada e dor martirizante, uma dor muito intensa que persiste por muitos dias e apresenta resposta vagarosa ao tratamento. O paciente hemorfílico, além da hemartrose, pode apresentar também hemorragia muscular. Essas hemorragias musculares podem ser insidiosas e massivas, mais insidiosas e mais graves, massivas, que as hemartroses. Severidade de sangramento. Pode ocorrer também em qualquer local. Porém, a hemorragia muscular é muito comum nos grupos dos flexores, predominantemente o hírio-pessoso, gastroquinema e a superfície flexora do antebraço. Nessas regiões, a evolução disso, desse quadro de hemorragia muscular, pode resultar em contraturas de flexão do quadril, posição de equina do pé ou deformidade de Volkman no antebraço. O sangramento que ocorre no músculo de pessoas ou no ilíquo pode referir no paciente uma dor sentida no abdome inferior. E essa dor que ele vai sentir no abdome inferior, ele vai até simular um apendicite quando essa dor ocorre no lado direito. A posição adotada pelo paciente para aliviar essa condição, essa dor, é a flexão dos quadrinhos. Ainda sobre a hemorragia muscular, existe teste utilizado para distinguir um sangramento no hírio-pessoas de um sangramento no quadril. O teste é esse? A flexão do tronco. Quando o paciente realiza uma flexão do tronco, uma dor severa é produzida na presença de um sangramento no hírio-pessoas, ao passo que uma dor suave é encontrada em uma hemorragia no quadril. Quais são as complicações que podem ocorrer ao longo prazo diante de um paciente que tem hemorragia e apresenta quadros de hemorragia muscular? Esse paciente pode apresentar, ao longo do tempo, uma compressão vascular causando isquemia e necrose localizada. Também, as tíbulas musculares poderão ser substituídas por tecido fibrótico não elástico, causando encurtamento dos músculos e, assim, produzindo contraturas articulares. Além disso, o paciente pode também apresentar lesões nervosas periféricas por compressão de um nervo localizado no mesmo compartimento que o hematoma, mais frequentemente acometendo os nervos femoral, ulnar e mediano. E também pode acontecer a formação de um pseudotumor com erosão ósseo. Esta foi a nossa aula de hoje. A próxima daremos continuação e será o fim do assunto diagnóstico diferencial em sinais e sintomas hematológicos e também a aula de hemograma parte 5. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.